E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre OpenStack. Se você está curtindo essa série, é muito importante que você deixe seu like justamente para que o YouTube entenda que isso aqui é um conteúdo relevante, ele possa entregar isso para mais pessoas que tenham interesse sobre Cloud Computing, tá bom? Compartilhe também nas suas redes sociais, de repente a gente consegue ajudar muito mais pessoas, tá? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre Flavors, os famosos sabores em português, né? Que tradução excelente, sabores, o sabor de uma VM. Os Flavors são basicamente o hardware que você vai ter na sua máquina virtual. Então se você for aqui no dashboard do OpenStack, você vai aqui na parte de Admin. Por que não está na parte de Project? Justamente porque são coisas que todos os usuários utilizam, os Flavors. Então você vem aqui em Admin, em Compute e você tem aqui Flavors, tá? E aqui os Flavors, você vai ver que vai ter um nome específico, por exemplo, M1.nano. Isso aqui você também vai ver na AWS, na Google Cloud, ela vai ter esses nomes estranhos e ele vai ter um hardware específico. Então aqui, M1.nano, ela vai ter uma CPU virtual, 64 MB de memória RAM e 1 GB de disco, que é onde vai estar instalado o sistema operacional. Então eu consigo descrever o hardware e criar meio que um template de hardware que a gente vai usar na hora de fazer o spin-up da máquina virtual, tá? Então eu posso vir aqui, Create Flavor, vamos criar um Flavor aqui. Vai ser M1.mateus. O Assign do ID desse Flavor, porque cada Flavor tem um ID específico, um número que identifica ele, então alto. Vou colocar aqui 2vCPU, vou botar aqui uns 2 GB de memória RAM, 4 GB de disco. E aqui algumas outras opções que não é tão interessante, tá? A gente só dá um Create Flavor aqui, ele vai criar aqui pra nós. Então M1, tá ali o M1.mateus, ó. Então eu posso agora usar esse mesmo Flavor pra criar uma máquina virtual. Eu não sei se você já notou até aqui, mas tudo que você vai fazer é simplesmente selecionar essas coisas na hora de criar uma VM. Você vai selecionar um KeyPair, você vai selecionar um Security Group, você vai selecionar um Flavor, vai selecionar um Volume, vai selecionar uma Network. E essas coisas vão todas elas se integrar automaticamente pra você subir uma VM. Então você não vai ter um retrabalho, você cria meio que objetos e você linka esses objetos dentro da VM e ela vai montar lá meio que um Transformer, assim, da VM. Melhor explicação possível. Vai montar um Transformer lá e criou a VM e tá tudo pronto. Isso em questão de minutos. Então a gente também pode fazer isso, claro, pela linha de comando. Bom, então vamos fazer a criação aqui de um Flavor pela linha de comando. OpenStack Flavor Create-H. A gente tem aqui as opções de memória RAM, disco, CPU. E aqui é muito importante você selecionar se ele vai ser privado ou público privado. Ele vai ser específico de um projeto. Público ele vai ser compartilhado com todos os projetos. Então, por exemplo, eu posso ter um hardware mais robusto pra produção e, de repente, um hardware menor pra quem tá no ambiente de desenvolvimento. Eu posso separar isso com o Private e Público, tá? Eu também vou criar ele específico pra um projeto, que nesse caso vai ser o projeto Admin, tá? Só pra um exemplo prático mesmo. Então seria mais ou menos o seguinte. OpenStack Flavor Create-VCPU. Vou botar 4. RAM. Vamos colocar uns 4 GB. Importante você notar que a memória RAM, ele pede em Mega e o disco ele pede em Giga. Então seria mais ou menos o seguinte. Vou botar 4 GB. Private. E vamos botar aqui o projeto Admin. Ó. E aí vamos colocar um nome. 1.4Fasters. Então, 4 vCPU, 4 GB de RAM, 4 GB de disco privado pro projeto Admin. Tá? Criou, beleza? Vou voltar aqui no meu dashboard. Vou atualizar isso aqui. E ele deve ter o M1.4Fasters aqui, ó. Ó. Ele tá como... Não tá como público. Se eu for aqui em Modify Access, o projeto Admin tá aqui. Então se eu for aqui, ó, na parte de subir uma instância, dentro do projeto, ó. Vou colocar pra rodar uma instância e se eu for aqui em Flavors, eu já tenho o Flavor do 4Fasters. Mas, se eu entrar aqui no projeto Demo, dentro do projeto Demo, se eu for rodar uma instância e for em Flavors, eu não tenho o Flavor do 4Fasters aqui, justamente porque ele é específico de um projeto. Então dessa forma você consegue separar recursos de hardware pra cada projeto. Você tem, de repente, um projeto específico pro desenvolvimento, uma pro QA, uma pra, sei lá, pré-production, outra pré-production. Aí é a empresa que organiza seu ambiente, mas é uma estratégia interessante pra você separar o hardware, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Um grande abraço e tchau!